Fala aí galera do canal, vou fazer um experimento aqui, vamos ver se dá certo Tentar soldar essas duas coisas de caneta aqui, essas duas, como é que eu falo isso? Duas canetas, sem carga, soldar uma na outra por flexão Será que eu consigo? Só para a cruzadeira que eu coloquei a bateria lá Vamos ver Não sei se eu vou conseguir segurar aqui, acho que é melhor eu diminuir aqui Para tentar soldar, para ficar, balançar menos, vamos ver O que que dá esse negócio aí Balança né Está derretendo Vamos ver se solda no outro Soldou hein Não sei se vai ficar perfeito porque não Olha, derreteu aqui o plástico aqui, quer ver Vamos ver se dá para pegar com a câmera aqui Derreteu o plástico e entrou dentro do outro tubo aqui Acho que assim fica Aqui ó, tem um plástico derretido lá Lá dentro né E soldou ó Existente até Olha lá o plástico Derreteu Eu vou tentar soldar dois parafusos, será que eu consigo? Vou dar um aperto aqui Com 12 newtons Com 12 newtons 12 newtons Esse eu vou tentar deixar mais baixo aqui E aproximar mais a câmera aqui Se der certo, que eu não sei se vai Pela velocidade Aí vamos ver Até quando aguento isso aqui Ixi, difícil Eu colocar ele meio de lado assim para ver Será que você vai mudar o lado? Do giro? Vou tentar fazer assim então Em cima da fenda Ixi Ah, tem que ser para o lado que aperte Girando para o lado que aperte Deixar na Sem torque Tá comendo o perfuso aqui Nossa Com certeza está aquecendo Que eu sim Ó Mas eu acho que não vai dar Tem que ter rotação maior Tá super quente Tá super quente Caramba Tá comendo tudo Para o perfuso Fica até difícil segurar aqui Mas está Ó Até derreteu Só de encostar aqui É derreteu já O plástico Mas é difícil Será que se for uma cabeça maior Vou procurar aqui Coloquei maior aqui Carcumeu tudo Ah, eu fiquei muito mais tempo que eu estava filmando aqui Ele aqueceu Ele aqueceu Derrete o plástico ali Mas Olha só Comeu Parafuso Na lateral Desisto Já estava ruim esse parafuso Mas comeu ali Então É possível fazer É Mas a rotação tem que ser mais alta Para o metal A não ser que seja o metal mais Com ponto de fusão menor Sei lá Mas eu só tenho o aço aqui Normal E ferro Mas da caneta foi interessante Até caiu O cara comeu tudo aqui E tinha soldado uma na outra Se eu conseguisse alinhar certinho Que nem fica no torno Essas coisas Isso é legal Que ia derreter a caneta E soldar uma na outra certinho Mas é isso que eu tinha Valeu